Ânimo, que a segunda-feira tá linda! Aqui dentro! Bate, barba, joga as cadeiras! Bate, barba, joga as cadeiras! Boa semana, boa semana! Boa semana, seu Lino, e turma! Que gostoso, hein? Delícia! Aqui tá quentinho, pra nós animar a turma, né? Deixa eu mandar um beijinho, o rapaz que fez esse meu abrigo, de moletom, ele faz pra todo mundo, né? Abrigo é doente! Ele é... não é abrigo? É abrigo! A gente falava abrigo quando a gente era criança! Agora acho que eles falam, não sei o que eles falam! Chacona! O Ronaldo, ele faz assistindo a gente na oficina dele, então quero mandar um beijo pra você, tá fazendo 51 anos hoje, ó! Ah, novinho! Parabéns! E é uma graça, além de gostoso! Acho que eles chamam agora de moletom, fala que é moletom! Mas a gente falava abrigo, japona, casaco... É, japona é uma... Ai, japona, que é tão gostoso, japona, né? Japona é ótimo! Eu tive uma japona! E eu tive uma capa poncha, lembra? Aquelas que tinha... Ai, adoro! É, o Caetano de Campos, eu tinha assim... Adoro! Era um maior sucesso, que só eu tinha! E é quentinho, que você coloca e fica, né? Eu tenho uma, a minha filha fala que eu fico parecendo professora, quando eu coloco. Ah, bonitinho! Eu coloco, mas me achando... Mas é tão gostoso, né? Bora, vamos começar! Bora, bora! Ai, turma, esse assunto rendeu, porque teve uma aparição, ser linda. Lá em Ulf, turma de casa, mas não é uma aparição assim, fantasmagônica, não, nada disso. Uma aparição aparecida. Uma aparição aparecida, digamos. Bom, fato é que Simone está cumprindo aí a agenda de shows ainda da dupla Simone e Simaria. E ela estava lá, nessa casa de show aqui em São Paulo. Eis que, de repente, alguém apareceu. E Simone se emocionou demais. Vamos ver o vídeo? Roda, faz favor! Quem está feliz e minha senhora, se vai, ajuda a jogar com a professora, não é isso? É isso! Por favor, Marcel! Irmã, a gente está chorando. Quem está dando um viadinho? Eu também. Eu também! 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 Ah, apareceu Simária no show de Simone, quer dizer, no show de Simone e Simária, mas que a Simone quer cumprir a agenda. Até então, tudo bem, quem deu essa nota até foi atribuir lá da Key, lá da redação da Key. Tudo bem, né, Serina? Ela foi lá, apareceu. Ela foi e fez o quê? Eu tô vendo a imagem agora, eu não vi na internet. Ela foi lá, chorou, fez a irmã chorar, aí ela falou, quem chora, todo mundo chora, vocês choram, a gente também chora, somos pessoas normais e não sei o quê. Mas que papo estranho. É, esquisito. Deu ordem pra orquestra, lá pra banda. Esse foi o primeiro vídeo. Ou seja, o segundo vídeo, onde ela fez a aparição, depois ela resolveu, né, lá, começar a comandar um pouco as coisas por ali. E falar algumas coisas. Juro, né? Por Deus. E falar algumas coisas. Eu gosto de vir sem saber, porque o povo já deve ter visto, eu gosto de vir sem saber. Ah, é, não, é gostoso. É por isso que às vezes eu venho sem saber também, eu gosto. É. Vamos ver o segundo vídeo? Roda, faz favor. Eu não tive tempo de despedir de vocês quando eu gostaria que aí em cima do palco, no cenário. Realmente tive um probleminha na voz. E foi necessário parar todo o tempo. Pra cuidar de mim. Cuidar dos meus filhos. Porque por trás de um artista como eu, tem uma pessoa, gente. Tem uma mãe que sofre pelos filhos. Tem uma mãe que sofre pela família. E minha voz está começando a ficar boa. Tô fazendo todo dia. Tô fazendo certinho. Mas que vocês saibam que por trás de uma cantora como eu, como a Simone, tem pessoas como vocês. que choram, que sofrem, que passam por guerra, por batalha, por luta. Eita, foi lá. Como é que faz? Ela desabafou. Segue abrir mão do controle, né? Lembra que antes ela falava que ela que fazia tudo a irmã pra uma irmã cantar. É verdade. A irmã só entrava pra cantar. Agora que a irmã tá cantando sozinha, que tem o marido que cuida, ela vai lá dar palpite. Mas não cantou? Não cantou. Ah, não cantou? Falou que tá sem voz, mas que vai voltar a cantar. Mas aí ela falou, vamos voltar a cantar juntas. Depois ela falou, não, juntas não, porque agora ela tá em carreira solo. Mas... Tudo isso a Simária falando. Tudo a Simária falando. Simone cantou. A Simone cantou. Simone foi lá pra fazer o show. Cantou, cantou. Aí ela falou, tá sem voz, mas que ela vai voltar a ter voz. Isso. E aí, então, ela foi lá controlar. Eu falo o seguinte, era uma frase da minha amiga Elke Maravilha. Que vocês só fazem com a gente aquilo que a gente permite. Se a Simone não der um show, sai pra lá agora, ela vai virar uma encarnação na vida dela. Não é? Vai ficar fazendo aparições. Não, mas então, porque não é assim, chegou, entrou, eu acho que a Simone já devia ter sido pelo menos avisada, era esperado, talvez ela apareça. Não é assim, entra, pega o microfone, tem uma produção, tem um cuidado. Mas eu acho que a Simone sabia. É, então, eu acho que sabia. Talvez assim, talvez ela apareça, talvez não tenha sido categórico, né? Ó, talvez ela apareça, se é que não foi categórico. Mas falou que talvez pinte por aí, ai meu Deus, então tá bom. Aí fiquei até pensando também, se não é por causa do cachê, pra não dividir o cachê. Não, talvez tenha sido uma exigência do contratante. Ela tem que pelo menos aparecer pra dar um oi, vai saber. Mas aí, mas não foi isso que ela falou, né? Ali ela fez uma coisa. Parecia uma despedida. Uma mulher que sofre, que cuida dos filhos, que não sei o que. É, parecia a despedida. É o que ela fala, como eu não me despedi em cima do palco, hoje eu vim me despedindo assim. Então tá, tchau. É. Não é? Então vai seguir a sua carreira. Porque a gente quer vê-la como cantora. Lá no palco dela, deixa a irmã cantar aqui. Verdade. A Web se dividiu bastante em relação a essa aparição. É. Teve gente que gostou muito, falou, ai que lindo, as irmãs vão retornar. E teve gente que também foi meio categórico nessa de, ai ela foi lá atrapalhar outra, não tinha já, não desfez a dupla, pra que que tá aparecendo? Porque não falaram em voltar, né? Não. Não, então ela ainda falou, vamos voltar a cantar junto. Não, porque não, ela lá na carreira solo dela. Roteirista do show que deve ter ficado nervoso, porque você faz todo o roteiro pro clima, ou não sei o que, e de repente, para, minutinho, minutinho. A banda também, tem ficado bem nervosa. Senhora, minutinho, é. É verdade. Agora vai, agora retoma. O tecladista foi rápido, ela falava, ele tocou a música, né? Tchu, 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 bonitinho, bonitinho. Estou, e ela fez um clima, né? É, porque o show é pensado pra ter um clima. Olha, eu acho, agora pensando aqui mais, eu acho que foi por causa do contratante. Ele viu? Porque o contratante fazia questão das duas. Ela tem que pelo menos dar oi, contratei. Canto, mas vou lá fazer um. É verdade, é verdade. Bom, ainda neste bolão sertanejo, irmã sertanejas, porque falamos agora de Simone Simária. A Simone colocou nas redes dela? Alguma coisa? Olha, a Celina, eu não vi que ela tenha falado aqui, que na notícia, pelo menos não diz nada. E a Simária colocou alguma coisa nas redes? Também não diz aqui nada. Também não, só fala mesmo da história que aconteceu lá no parque. Podemos até dar uma bisoiada e ver. Para ver, porque colocar ou não colocar nas redes e tal diz... Muito hoje em dia, né? Muito. Um retrato, né? É, foi muito emocionante. Adorei sua visita, então adorei participar. Sabe dessas coisas? É, agora... Diz muito. As irmãs estão participando umas das outras, né? Esse caso é que você vai falar também, né? Porque esse caso que eu vou contar agora tem a ver com as redes sociais. Tudo começou porque Maraíza e Mayara, que são as irmãs, né? Maraíza fez algumas considerações que a turma achou que é em relação ao término, que aconteceu mais uma vez o término de Mayara... Pela décima primeira vez que o Sermão e o Fernando Zor, acabaram. Pela décima primeira vez, como o Laio falou, acabaram. E aí a irmã, a Maraíza, fez um relato ali nas redes sociais e a turma falou, ah, isso aqui é para... Para a irmã. É para a irmã, lógico que é. É para o cunhado, né? Para o ex-cunhado, né? É para o ex-cunhado, né? Na verdade é mais para ele, né? Ela deu um recadinho para a irmã também no meio. Bom, vamos ver um vídeo, que o vídeo é a Mayara, na sexta-feira, ela fez uma live. Aí a turma já achou ela bem tristonha, né? Com o que ela falou, a postura dela. E aí depois a gente retoma e mostra o que a Maraíza falou e a turma acha que é em relação ao Fernando Zor. Roda, faz sabor. A vida, ela sempre vai ter um propósito maior, né? Às vezes a gente não enxerga agora as coisas, mas no futuro a gente enxerga. Tô meio sofrido hoje, ô meu Deus. Mas vai dar certo. Às vezes a gente precisa perder para ganhar o mundo, né? E o Espírito Santo, gente, ele é reto. Ele não é o espírito de confusão, né? A gente tem que respeitar que cada um tem um jeito, né? De lidar com a situação. Estava tão feliz. Estava tão feliz, mas... Tem gente que não sabe ser feliz, né? Tem gente que gosta de tragar felicidade, né? Gente, os travesseiros a gente viu direitinho, agora o rosto dela... Não, teve gente que viu Ramela no olho, eu não consegui ver nada. O pessoal achou que ela tava meio tristinha? É, achou que ela tava meio tristinha. Isso que a gente viu foi uma live. Foi uma live. Na sexta-feira à noite. Eu diria que é uma depressão profunda. Ah, isso aí é só a gente que você perguntar, é engraçado. Uma live na sexta-feira à noite. Uma live na sexta-feira. Ela não tá feliz. Não, não tá nem um pouco feliz. Nada. A luz apagada, só a luz do celular, os travesseiros na cara. Deitada de lado com... Tava uma coisa bem depressiva, assim, pra falar a verdade, né? Bem chateada. Aí a Maraísa não conseguiu segurar e resolveu desabafar nas redes sociais após esse término aí da Mayara com o Fernando Zora. E depois dessa live, na sexta-feira à noite, bem alto astral da irmã. Ela disse... Menina! O seguinte, tem os tweets aí que vocês podem acompanhar. Olha lá. Vamos começar. Não existe nada mais libertador... Esse é a Maraísa... A irmã. A irmã falando. Não existe... Olha lá. Não existe nada mais libertador do que você falar a palavra caca. É. Quando estamos vivendo um relacionamento falido, temos a mania ridícula de querer salvá-lo de todas as forbas, porque ninguém quer fracassar. Esse é o primeiro tweet. Uma relação para dar certo é preciso reciprocidade e quando a pessoa não for com você, não for dedicada no mesmo nível, experimente chegar para ela e falar assim... Você está sendo um caca dentro desse relacionamento. E vai ver o quanto é libertador. Já que você não quer sair como o ruim dessa história, eu deixo você falar que a culpa é nossa. De você ter traído, de você ter mentido, de você ser o... Babaca. Babaca. Boa. É isso que ela falou. É, ela usou sempre a mesma palavra. Ah, sempre a mesma palavra? Desde o primeiro? Ah, tá. Começa com B. Tá bom. Começa com B. Eu fiquei super curiosa. É, é, não. Teve um aí que deu para ver o comecinho do B. Eu falei, ah... A barriguinha dele, né? É, é. É, então. E é gostoso, né? Você pode falar essa palavra mesmo, você tá, né? Nossa. Você é um... Às vezes, às vezes, resolve, né? Resolve. Numa palavra, você fala tanta coisa. Verdade. Essa foi a irmã, foi a Maraísa falando em relação a... Acham que é... Ao relacionamento que devia ter acabado e não acabou. Isto. Mas tem tudo a ver com relacionamento, com término de relacionamento, não é? Eu acho que tem ali uma defesa de alguém que você gosta. É ruim acabar relacionando. É isso. É o fracasso de um projeto. Mas, às vezes, insistir num projeto fracassado... É pior, né? É uma ruína. É. É a ruína. É verdade. É uma coisa muito triste. Que envolve a família, os amigos, vai todo mundo para o buraco. Agora, depois desse desabafo da irmã e dessa cena depressiva da Maraísa, é uma depressão que não volta mais, né? Ah. No nome de Deus, né? Não diga isso. Porque agora o Brasil está vendo, né? Não diga isso. Já aconteceu cada coisa. Sabe que a Maraísa, só para finalizar, ela nega que tenha sido uma indireta para ele, para o Fernando Zor e para o relacionamento. Ela diz que não. Ela diz que ela usa. Ó, quem conhece a gente sabe que sempre utilizamos as redes sociais para divulgar nossas novidades. Sempre postamos canções e sempre vamos fazer isso. Durante todo o final de semana, postaram diversas matérias falando que os conteúdos eram indiretas sobre o relacionamento da minha irmã. O retrato social é igual para todos nós. Não importa o quanto sucesso você faça, as pessoas sempre vão esperar a fragilidade e dependência afetiva da mulher. Nunca espera uma estratégia bem feita de divulgação. Bom, ela fez esses dois tweets para justamente negar que teria sido em relação ao relacionamento de mulher em geral. Parece que foi escrito por pessoas diferentes, né? Tem pegadas diferentes. A gente que trabalha com texto sente que parece que uma parte foi escrita por uma pessoa e outra parte por outra pessoa. É, assessoria. É verdade. Tem uma pegada diferente, assim, um ritmo diferente. É, é verdade. É engraçado, né? Porque essa história vai e volta, vai e volta. Eu fico muito triste porque eu vejo, gente, a moça na penumbra. Aquela, é, chocadíssima, né? Não, é preocupante. É, experimenta outro sabor. A irmã deve estar preocupada. Sim, deve estar preocupada. É verdade, é. Baunilha não está boa, experimenta chocolate. Ou fica sozinho o boco, né? Toma água. É isso. Toma água. É verdade, né? É, dá um tempo, repensa, reveja. E às vezes a pessoa tem aquela necessidade ali, né? Parece, não sei se é o caso dela, mas uma dependência mesmo daquilo, né? Parece que cria uma... Eu acho que é isso, né? É, uma coisa assim. É difícil. Muito difícil. Às vezes é medo e solidão, né? Então se apega, e aí acho que aquilo é o definitivo. Bom, mas... Bom, torcemos por ela. Essa aqui já teve uma causa mais concreta pra... Paula Fernandes revela o que pensou enquanto o carro capotava em acidente, né? Paula Fernandes revelou que passou pela sua cabeça enquanto ela estava capotando o carro em um acidente sofrido ao caso de um mês, né? A cantora dirigia na rodovia Castelo Branco, vocês lembram, no sentido aqui pra São Paulo, enquanto voltava do interior com o namorado, o Rony Seconello. Quando foi atingida... Adoro falar o nome dele, Seconello. E quando foi atingida por outro veículo em 27 de agosto. O aniversário dela é dia 28. Ela tá fazendo um mês certinho, né? Exatamente. Então ela, eu vou morrer hoje, ela imaginou. Vamos ver o que a cantora revelou ao Domingo Espetacular ontem. Tá vendo como as pessoas se entregam? Ela falou marido. Ela falou marido. Marido. Porque sempre ela fala namorado, né? Marido. Olhei pro meu marido. Depois que sobreviveram juntos, né? Aí já resolveram. Nossa, foi um blocão Mulheres Sertanejas, hein? Mulheres Sertanejas, exatamente. E ela fez 38 anos no dia seguinte que a vida dela, ela passou a valorizar mais a família. Acho que é por isso que ele virou marido. As agruras das Mulheres Sertanejas. As coisas pequenas se tornaram muito pequenas. As grandes são valorizar a família, estar com os amigos, fazer coisas que a gente gosta. Por que será que ela gosta, né? Fazer mais shows, fazer mais músicas, a Valior. Tá aí. O bom que como elas são muito talentosas, tudo isso elas podem transformar em música, né? Música, é. Não é? Não, é engraçado que tudo acontece, tudo acontece, mas a carreira de todas vai, né? Vai. Vai, vai, vai. Sabe assim? São guerreiras mesmo. Exatamente. Vai. E canta, faz show e vai. Linda, né? Eu acho ela muito linda, a Paula Fernandes. Parabéns, todas elas. A segunda culinária, o que que é? É uma surpresa de chocolate. Cauê de bães. O que que ele vai aprontar? Não sei. O final é esse. Quantos ingredientes? Valendo! Três. Quando é o cauê? Quando é o cauê, eu não olho na pré-pauta. Pra não estragar a surpresa. Não é? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, gente. Tudo bem, querido? Tá frio. Ai, nem me faz. Tá chuva. Vamos esquentar. Menina. Isso porque você ainda é menino. Você chega aqui e vai com a roupinha que você vê. É verdade. Eu e a Sardina, nós temos que se trocar ainda. E a gente sente mais frio. É. Com a idade, a gente sente mais frio, Arthur. É. Tem que ficar com mais frio. Você vai ver. Olha só. Verdade. Tem que se agasalhar. É verdade. Tem que usar japona. Vocês duas. Abrigo. Briga nas pernoca, abrigo. Abrigo é o máximo, né? Tem que se proteger. Mas o clima aqui vai ser quente mesmo. Com certeza. Mesmo, mesmo, mesmo. E parece que foi lá no sábado, né, Heitor? Lá no Ed, de casa, antes que o clima... O clima tava agradável. Eles receberam Isabel Teixeira, muito querida, quem fez a Bruaca em Pantanal. Essa grande atriz que está despontando aí no Pantanal, né? Ela que já é uma atriz de teatro há muitos anos, né? E ele disse que tava ali num bate-papo gostoso. Ela tava batendo um papo ali com o Ivo, que é o repórter lá dentro de casa. Quando a Rita Batista, no finalzinho do programa, resolveu fazer uma pergunta pra ela. Aí aconteceu o que aconteceu. Vamos ver. Roda o VT, faz favor. Eita! Ficou chato. Faltou uma habilidade ali, né? Ficou chato. Acho que até de perguntar, porque não dava pra fazer uma pergunta tão grande, tão no finalzinho. Tinha que você perguntar sim ou não. É, é verdade. Você acha que... Acho. É. Pronto. Obrigada. Acabou. Queria falar, a gente precisa encerrar o programa. É um truque que eu sempre uso. Olha, a gente precisa encerrar a entrevista. E aí você tem algumas considerações finais? Porque a pessoa... Você já dá deixa. Quem sabe, sabe. Verdade. A gente precisa encerrar. E quando a Rita fofoca, a tia sempre fala, o Arthur, dá tempo de uma rapidinha? É. É o sim ou não do diretor. Sim. Sim, a gente espera. Tem que... As ordens. A gente aguarda. Não, porque deu a hora, bem. Deu a hora, deu a hora. Deu a hora, entra a Michelle. Mas, Fata, essa pergunta era uma pergunta para o começo da entrevista, né? Não é pergunta para o final de entrevista. Tanto que a Ana Bessa foi uma pergunta boa, Rita. Eu acho que a própria Rita poderia dizer, ai, querida Isabel, você não acredita? Olha que pecado. Vamos ter que interromper essa tua resposta tão... Continua respondendo nas nossas redes. Está acabando o programa. O repórter só arregala o olho, você viu que mora o Ivo? Nossa, é, é. Falei, não. Porque ele devia estar ouvindo em Serra. É. Como é que você vai... Não tem como. Não tem como. É, ficou achado nas redes sociais. Tinha microfone dela. Tinha microfone dela. Nas redes sociais, muita gente criticou a postura da Rita. Verdade, né? Criticaram a Rita? Criticaram a Rita. Sobrou. Foi para a conta da Rita. Foi para a conta da Rita, porque muita gente criticou, achou que não foi uma atitude correta que ela teve, que outras formas, né, poderiam ali ser abordadas, como encerrar, ou mesmo avisar, está acabando, gente. Então, daqui a pouco, depois, ela encerra o nosso bate-papo nas redes sociais. Mas é ao vivo, né? É o que veio no momento. Não, esse link, né? E tem uma turma, né? É link, é difícil. E aí, eu acho que era o quintal ali deles, da casa deles, né? Do Ed Casa. E fica com um monte de gente ali, então, é caótico. E o apetite. É caótico. A gente sabe. A gente sabe. Mas, enfim, acontece. Faz parte da vida. Também não acho que ela foi a pior pessoa do mundo. Não, é? Acontece. Faz parte da vida. Porque ela foi muito carinhosa, o Silvio Cristina Flávio. Dentro do possível, ela foi, é verdade. Nos nossos corações, tá? É verdade, eu concordo. Tentou, né? Mas a gente foi ficando, eu fui ficando na agonia, que eu fui vendo os créditos. É isso, o Sergir, isso daí é verdade, as letrinhas, né? Você sabe que, às vezes, quando a segunda culinária aqui enrola, o povo de casa fala, aí foi me dando agonia que eu fui vendo o tempo do programa acabar e a culinária não acabava. É verdade. E não faço mais um pedaço, que aí vai falar, Regina, não gostou da receita. É, Regina, não fez. É, não gostou da receita. Lita, a nossa solidariedade, né? Não valeu a minha cara, né, Silvio? Quando dá 5h20, você fala assim, eu vou ali fazer um recadinho, já volto, nos encontramos à mesa. Essa frase, pra mim, às 5h20, nos encontramos à mesa, eu olho pra Liv e falo, ai, meu Deus, 40 minutos de fofoca, vamos lá. É de chorar, de rir. E a maioria das vezes é sempre comigo. É sempre com você. Mas você vê, então, são dois problemas, quando tem tempo de mais ou quando tem tempo de menos. Hoje sou eu, Silvio. Hoje é o Heitor, então... O diretor perguntou. Olha lá, 5 minutos. Quem vai hoje? O Heitor. Eu que fico na última hora. Mas você, eu era uns 25, 35, né? Ah, claro, claro. Sempre dá tempo, né? Sempre dá. Ai, hoje eu tô aqui, eu chamando de Regírio, tem que ser. Que coisa, não? Eu não sei, eu tô errando. Por quê? A gente fica segunda-feira fora de lixo. Ah, eu já chorei de lixo. Fazendo a barca, quer dizer, a depilação. Mas você sabe que esse fim de semana, gente, a gente não parou por causa de notícias também. Verdade, Heitor. O bafo começou sexta-feira à noite. Sexta-feira à noite, começou uma treta pesadona. Pesadona, pesadona, pesadona. E tem a ver com isso aqui, né, gente? Vem, Cafar. Vamos colocar o chapéu. Alô, mulheres! Porque agora a gente vai falar da Fazenda e de tudo que aconteceu desde a sexta-feira passada à noite. Você sabe que a Fazenda tá acontecendo lá em Tapecerica da Serra, porém aqui fora muita coisa também acontece. A família fala, os fãs falam, muita gente fala. E durante esse fim de semana, gente, aconteceu tanta coisa relacionada à Fazenda, até demissão de um funcionário da Record por conta de algo que aconteceu aqui fora. Jura, Heitor? Juro. Daqui a pouco a gente vai falar de todos os detalhes disso que aconteceu. Mas vamos começar pela sexta-feira à noite? Bora! Vamos começar pela sexta-feira à noite, porque a irmã de Deolane Bezerra, né, ela está a Deolane dentro da Fazenda, a irmã tá aqui fora cuidando das redes sociais também da Deolane. E aí o que que acontece, gente? Irmã de Deolane e filho de Deolane estavam ali no momento de fim de semana, pré-fim de semana, curtindo com a família e eles decidiram gravar alguns vídeos nas redes sociais. E esse vídeo começou a ser muito criticado, porque o filho da Deolane, ele está com uma arminha de brinquedo, como se fosse aquelas armas de paintball, de airsoft, sabe? Não é arma de verdade, é uma arma de brinquedo. Porém, o que colocaram no alvo para acertar, como mira, nessa arma de brinquedo, foi a imagem da Débora, como a gente tá vendo aí, ó, nessa foto. Não somente a imagem da Débora, como também da Keline e da Tatzak, que são rivais da Deolane dentro do programa. E é claro, né, que a irmã da Deolane e o filho foram duramente criticados nas redes sociais pelo tipo de comportamento e atitude violenta por conta dessa brincadeira. Vamos ver o vídeo pra gente entender, roda aí. E aí, olha o álbum. Ô, Tia, vamos acertar o álbum. Vamos! Vai, Keline, Keline, deve isso na cara, fora, fora. Rapaz, não tem que fazer. Toma, toma, toma. Poxa! Pois é, Daiane Bezerra Que é a irmã de Deolane Bezerra Que está nas redes sociais Eu acredito que a Daiane Ela chegou a negar também nas redes sociais Falando, ai gente, não tem nada a ver Imagina, é só uma arminha de brinquedo É permitido no Brasil, não pega nada Não tem nada a ver essa história Mas a equipe da Deolane O perfil oficial da Deolane Quem está de fato cuidando das redes sociais Da Deolane Publicou sim Uma carta aberta, um pronunciamento Para falar disso, uma nota de esclarecimento Falando, diante dos últimos acontecimentos Viemos a público declarar que tanto a equipe Quanto a própria Deolane Não compactuam com a brincadeira De mau gosto feita na tarde de hoje No caso do dia 23 Do lado de fora do jogo Por isso, viemos por meio dessa nota pedir sinceras desculpas As participantes envolvidas Famílias e fãs Sabemos que é difícil aguentar a pressão de reality show Principalmente para familiares Mas também sabemos que o respeito deve sempre prevalecer Esclarecemos ainda que é incontrolável para a equipe Administrar os ânimos externos E que essa não seria uma conduta que Deolane aprovaria Disse em nota oficial, então A equipe oficial que está cuidando das redes sociais Da doutora Deolane No meio disso tudo, é claro que o marido da Débora Viu essa situação, o Bruno, do casal Fênix E ele também decidiu falar nas redes sociais desse assunto Na verdade, ele deu uma entrevista Para o Lucas Self No Link Podcast E logo na sexta-feira mesmo Ele já falou desse assunto Porque foi uma transmissão na sexta-feira à noite Depois da publicação Depois da publicação do vídeo Vamos ver? Pode aí É, gente E aí depois disso ele deu entrevista também Para a Fábio Oliveira do Portal em Off E ele disse, gente Que está pensando em tirar a Débora de dentro do programa Porque ele não está gostando nem um pouco Dessa atitude E aí ele realmente deu essa entrevista Falando que não concorda Vou me queixar com o pessoal da Record também Porque eles estão permitindo isso A mulher, Deolane, está incitando violência lá dentro e aqui fora Todo mundo sabendo como ela é Como ela trabalha E tudo que ela está deixando E que ela não está deixando isso barato Vou falar com a produção Que eu quero tirar a Débora de lá Porque não vai ficar assim Disse o Bruno A mulher está fazendo ameaças constantes contra a Débora E ninguém está dando bola A menina passando sufoco lá Disse o Bruno para a Fábio Oliveira do Portal em Off Até o momento, nenhuma decisão foi tomada Isso foi dito já na sexta-feira Porém, até agora, nós estamos na segunda Nenhuma decisão foi tomada com relação ao caso A gente da Record, Heitor, assim? Tanto da Record quanto do Bruno, né, tia? Ah, sim, sim, entendi Mas a Débora só sai se ela quiser, né? Claro, claro O que ele pode é falar Olha, acho que você deveria sair Mas aí entrou em contato Ela já tem que sair Sim, sim, justamente Se tiver interferência externa Entendeu? É É, não tem como Se tiver uma interferência externa Já vai atrapalhar Tudo bem que na Record A gente sabe que muitos interferências Pode não ser bem assim Porque os fãs também mandam um carro de sol É, isso é verdade Você sabe que tudo acontece Ah, sim Até o momento não aconteceu o carro de sol Mas de repente os fãs da Débora Mas é porque fez só uma semana Então, mas aí os fãs da Débora Ficam com medo Da situação Decidem mandar um carro de sol E a Débora informada, entendeu? É, já, já Pode acontecer Pode acontecer Ó, se ninguém teve a ideia O Arthur tá dando Não, mas longe de mim Longe de mim Até porque os fãs Tão atrapalhando a vida Do funcionário É Ele que pegou o pato O coitado foi demitido Daqui a pouco eu conto essa história pra vocês E mais tretas que tão rolando da Fazenda Nossa senhora Calete bães Tem uma turma boa Tem uma turma boa Tem uma turma boa Tem uma turma boa Turma boa Segunda boa Agitada e animada E quente E quente E quente E quente E quente Porque, enfim, falamos tudo o que está acontecendo aqui fora Com relação a Deolane e Débora Isso As tretas das nossas famílias Das brigas E todas Dentro do confinamento As duas continuam brigando Tá Ontem aconteceu uma gravação Do jogo da discórdia Né Dentro da Fazenda É gravado lá Precisa Ainda precisa Só solta eles E aí cada participante Tinha que colocar Ali Selecionar três participantes Um por vez ali Pra colocar Quem é que tá no spa Eles colocaram bordões da Fazenda E os bordões definem os participantes Então tá no spa Era a Jotadinha que falava Então ia lá, por exemplo A Regina Volpati Falava Eu acho que quem tá se achando no spa É o Tutu Aí eu vou lá pro Totem Tá no spa Aí a outra Era a Cobra Caninana Que é o bordão do Rico Olha que boa ideia Eu acho que quem é a Cobra Caninana Também é o Tutu Aí vai lá E eu vou pro Cobra Caninana Então foi essa a dinâmica Foi da Lu Esqueviano também Que ela falou Não tem como te defender Na Fazenda 6 também Assim não tem como te defender Era o bordão também Então eles usaram essa dinâmica Que legal Que ideia boa Muito boa, né? Achei bem legal também E usando bordões da própria fazenda Eles estão dando um show no BBB Não tem competição, a gente sabe Mas eles estão dando um show Ah sim, concordo Na rapidez das coisas É, nas sacadas Sim, sim As provas estão bem mais legais também, viu? A prova do fazendeiro tá bem legal A Adriane soltou uma outro dia Que ela falou O Shai Que é do Irã Mas não é o Irã Ah sim Sabe? O texto tá muito interessante Os redatores, né? Eles são ótimos São ótimos redatores mesmo E ficou Agora combina bem, né? Tá combinando com a Galisteu também Encaixou com a boca dela, né? Encaixou bem E aí o que acontece? Durante essa dinâmica Rolou uma discussão Entre Débora E Deolane Roda aí pra gente ver É, meu povo É Gostoso Tá sim Gostoso É treta aqui fora É treta lá dentro É treta rolando solta E no meio disso tudo Uma pessoa foi prejudicada Sendo que não tinha que acontecer A gente falei Antes da Rei Pagar Merchan Que nós íamos comentar já essa história, né? Porque um funcionário realmente Foi demitido Do programa Por conta dos fãs De uma participante Aí O que aconteceu, gente? O diretor de imagem Né? Que se chama Tem o nome dele aqui, ó Moisés Soares Ele estava muito tempo Trabalhando na Record Já na Fazenda E o que aconteceu? Ele decidiu gravar Um trechinho Mostrando o que estava acontecendo Ali no Switcher Que é justamente Da onde sai o comando do programa Sim Então ele mostrou Naquele momento Que a Deolane Estava na cozinha E ele publicou Nas redes sociais o seguinte, ó Madrugada de culinária na fazenda Com a chefe Deolane Só isso Chefe de cozinha Porque ela estava cozinhando Porque ela estava cozinhando Naquele momento Os fãs da Débora Não gostaram Não gostaram nem um pouco Mas nem um pouco mesmo E começaram a marcar O Rodrigo Carelli Que é o diretor E a Galisteu Que é a apresentadora Nessa publicação Por conta disso O rapaz Foi demitido Do programa Por conta dos fãs Eu honestamente Achei uma decisão Bem equivocada Da Record Porque eu não acho Que tem que ceder Para a fã Eles acharam Que ele estava sendo Partidário A Deolane Isso Como se ele estivesse Torcendo para a Deolane Fazendo campanha Para a Deolane Mas aí eu vou falar Uma coisa Por exemplo A Galisteu Não pode falar nada Que falam Que ela está tomando partido Então deve ser uma regra Dos funcionários O seguinte Fica aqui Morreu aqui Sim, sim Fica aqui Morreu aqui É que nesse caso específico O que eu acho Quem está fazendo Campanha política Não pode Abrir a boca Piscar Pode abrir a boca É a regra O que eu acho É que a decisão Foi Drástica Demais Eu acho Que pode ter uma conversa Eu acho Que pode falar Eu acho Que existe forma Ele apaga a publicação E vira que segue Também Eu não acho Porque aí O fã não manda No programa Eu acho Que passa do limite Ali da questão Do absurdo Da coisa Até porque a gente Está falando Que provavelmente Tem família Mas ele saiu da fazenda E foi para outro programa É dito como Demissão Demissão mesmo Porque na verdade Quem faz A fazenda É a Teleímed Que é uma produtora Não é a Record em si Que contrata ali Os funcionários Não é direto com a Record Ele foi demitido Dessa produtora Que presta serviço Para a Record Com a fazenda Poxa Trabalhando de madrugada É Triste né gente Eu acho Que também Não sei Eu não concordo Eu achei drástico Eu acho que poderia ter sido Ah existem formas e formas Drástico Não precisava disso Coitado Mas enfim É isso Todo mundo fica? Fiquemos Então a gente falou De pessoas que trabalham Aqui Trabalham nos bastidores Como esse moço A gente vai receber Uma moça Que trabalha aqui nos bastidores Que é a Valesca Quintela Ela é gerente de jornalismo Da TV Gazeta E eles desenvolveram Uma série de reportagens Com pessoas em situação de rua Aliás a série se chama Série Diário das Ruas Ai que interessante E a gente vai apresentar o primeiro episódio aqui Muito legal Muito legal Trabalho muito legal deles Então daqui a pouco Valesca está aqui conosco Ai que legal Vocês vão ficar? Vamos Até segunda ordem Terceira Quarta Quarta Quinta Até sexta No mínimo Vai sexta No mínimo Até já Até já Turma Até já